Eu queria agradecer a oportunidade de estar falando de um tema que eu acho que é de extrema irrelevância, extrema importância e eu acho que todo mundo aqui passa por essa situação e a maioria das vezes a gente usa a terapia empírica antifúngica no cenário de terapia intensiva. E coube eu defender o não. Então eu vou mostrar aspectos importantes em relação ao não. Aqui os meus conflitos de interesse e eu já começo assim, vir depois da Thaís e falar de um assunto que eu não tenho muita certeza se eu acredito para defender ou não. Mas vamos lá. Thaís, olha aqui, pensando em sepsis nos Estados Unidos, fungo é só isso daqui. Eu sei que mata bastante, mas é só isso daqui. Se a gente pega todas as infecções hospitalares, 17% são por candida, 13% aqui na América Latina. Então Thaís, bactéria é muito importante. Mas eu sei, é sepsitardia. Então aqui são as estratégias de tratar, nós vamos falar do tratamento empírico e aí eu vou dizer por que não desse tratamento empírico. Mas antes de dizer não, por que a gente usa? Porque tem alta mortalidade e porque o desempenho dos testes são muito ruins. A gente, na melhor das hipóteses aí, é 40%, 50%. Então essa é uma limitação muito grande para a gente estar discutindo aqui. Eu vou falar de estudo randomizado, viu Thaís? Não de retrospectivo. Vamos lá. Então esse é uma releitura do que a Thaís falou. Eu vou olhar os dados objetivos. E olhando os dados objetivos, a gente não tem uma superioridade de tratar empiricamente. Entendi, eu estou dando fluconazol. Então será que a droga é errada e a estratégia também está errada? Vamos lá. Oito anos depois, ao invés de usar fluconazol, vamos usar micafungina. Então esse estudo multicêntrico, placebo controlado, de 2002 e 2015, 19 UTIs da França, ele selecionou 260 pacientes não neutropênicos, não transplantados, com sepsis e adquiridos na UTI. E randomizou com mica versus o placebo. E o endpoint primário era sobrevida em 28 dias. E usou vários critérios aí, entre eles critérios de SIRS. E não tem nenhuma evidência de infecção para justificar o quadro febril. De resultado, a maioria tinha mais idade, a minoria era mulher, uma disfunção orgânica elevada, colonizados com beta-D acima de 80. Analisando os pacientes vivos e livres de infecção fúngica invasiva no D28, o grupo micafungina aparentemente foi superior ao grupo placebo. O beta-D-glucana também foi acima de 80 na maioria. E o SOFA mais grave não foi significante no grupo mica versus o placebo. E, a favor da Thais, usar mica teve menos taxas de novas infecções fúngicas. Então, aqui, embora a gente olhe e veja tudo parecendo a favor, não foi estatisticamente significante. Quais as limitações do estudo? Para variar, um baixo número de pacientes com risco de candidias invasiva. A monitorização sérica, terapêutica, não foi feita, mas prequinocandina é discutível. Não houve evidência de que a mica tem influenciado na mortalidade. E a terapia empírica ainda deveria ser avaliada em pacientes com um SOFA menor que 8. Por quê? Quando a gente olha a tabela, a gente vê que metade dos pacientes sobreviveram usando o micafungina ou placebo. Então, essa população de gravidade tem que ser vista de uma forma mais cautelosa. Então, de conclusão, entre os pacientes não neutropênicos com sepsis adquirido na UTI, colonizados por candida e em múltiplos locais e com falência de múltiplos órgãos, o tratamento empírico, comparado ao placebo, não aumentou a sobrevida livre de infecção por fúngicos do D28. Embora, a favor da Thais, a gente vê um aumento de número de candidas no grupo que fez o placebo. Então, esse outro estudo agora, já não é mais observacional, é um estudo aí também em UTI, 14 da Espanha e 5 da Alemanha. E o que ele tem de interessante? Ele faz uma... ele categoriza em sucesso terapêutico. E a gente pode até discutir a forma que ele classifica. Mas, analisando o gráfico aqui, a gente vê que o preemptivo e o definitivo têm muito próximo no sucesso. Ou seja, é a população que realmente eu deveria tratar. E já o empírico está próximo da profilaxia. Então, talvez eu esteja tratando mais pessoas do que realmente precisariam tratar. Por isso, o benefício aí da Thais. Então, não sei, né, Thais? A gente tem que repensar. Esse outro estudo observacional, vendo profilaxia empírico preemptivo, ele faz também uma análise multivariada para preemptivo... Ah, não. Desculpa. Esse é o mesmo estudo. E o que ele mostra? Que os pacientes que tiveram colonização por candida não álbicans, foi inversamente associada à terapia empírica bem-sucedida. Então, a terapia empírica pode selecionar espécies não álbicans. Agora sim, uma corte transversal em 169 UTIs da França e Bélgica. Ele pega um dia só. E aí, o que ele olha, o que ele encontra nesse estudo de importante? Eu vou seguir o mais importante. A curva de sobrevida é muito semelhante. Então, quando vê a mortalidade global em 28 dias, o antifúngico não foi significativamente maior. Então, Thais, a gente tem que rever isso daí. Vamos lá. O que pode ser de resultado, então, de entraco antifúngico empírico? Selecionar espécies não candida álbicans. E esse estudo grego mostrou isso. Então, 53 pacientes, 33 pacientes não álbicans, 62,3%. Ele encontrou, a favor da Thais, usar fluconazol azólico foi um fator protetor. E aqui vocês podem ver que foi estatisticamente significante. Só que usar prévio de equinocandina aumentou as espécies não candida álbicans. Isso a favor de não usar. E a mortalidade de dias foi 28,3 em 15 pacientes. E a favor aí da Thais, o SOFA no início da infecção tem uma tendência de ter maior sobrevida. Então, como é que a gente se encontra? Nós temos dois estudos randomizados e controlados, viu, Thais? Sem mudança estatística na mortalidade. As taxas de sucesso parecem ser muito semelhantes. Existe um potencial aumento das espécies não candida álbicans. E aí? Então, o que a gente faz? Então, se a gente não pode fazer empírico, vamos atrás da profilaxia e preemptivo. Então, essa meta-análise é uma meta-análise recente, agora em 2017, que avaliou 19 estudos. Como é que foi a categoria desse estudo? 6 de terapia preemptiva, 3 de anti-inflamatória, 6 de profilaxia e 2 de empírica. Thais, os dois randomizados. E aí, o antifúngico preventivo não reduziu a mortalidade, mas, a favor da Thais, diminuiu significativamente as infecções fúngicas secundárias em 50%. E não aumentou as espécies não candida álbicans. Então, aí, Thais, você está com vantagem de novo. Aqui são os estudos de profilaxia, os dois randomizados e controlados. E o resumo da discussão é, a ocorrência de candidemia na população estudada interfere nos estudos. Assim como a seleção de pacientes para entrar. Nós vamos ter que tratar 100 a 200 pacientes para prevenir um episódio. Isso significa maior risco de evento adverso e interação medicamentosa, resistência e custo quantifúngico. Então, ficamos sem saída. Qual seria a saída? Mudar o nome, né? Ao invés de chamar do que a gente chamava, chamar tratamento dirigido pelo diagnóstico e classificar a infecção fúngica como provável. Então, vamos propor diagnósticos não baseados em cultura. Então, basicamente, o que a gente tem na literatura é isso daí. Então, a beta-13-D-glucana seria uma alternativa, mas é caro. A Thais já falou que tem alto valor preditivo negativo, mas vai depender esse valor dentro do contexto epidemiológico. A pró-calcitonina tem que padronizar e o T2-EM é caro e ainda não é nossa realidade. Mesmo comparando os resultados de beta-D-glucana, a gente vê que o valor preditivo negativo, ele oscila nos estudos. Então, depende daquilo que já foi comentado da população estudada e como vai ser selecionado, os fatores de risco, enfim. Esse é o estudo que eu acho que é o mais importante, a Thais só mencionou, eu vou colocar ele com mais detalhe. Então, se eu não posso não entrar empírico, eu posso tirar rápido. Então, esse é o objetivo aqui. É um estudo prospectivo, randomizado e controlado, em UTI mista, com 110 pacientes. E o desfecho primário é avaliar os sobreviventes que interromperam o tratamento empírico antes do D7. Na prática, o que foram feitos? Foram feitos biomarcadores no D0 e no D4 e até o sétimo dia que tem que tomar uma decisão, mantém ou suspende. E aí, aqui estão os grupos, os grupos são semelhantes e eles tomaram cuidado que o número de azólidos são semelhantes a equinocandina para não ter aquele viés de uma droga ser superior em relação à outra. E como é que foi feita a randomização? Então, todos os pacientes fizeram o rote-corpo antimanana, a manana e a beta-deglucana, tanto no D0 quanto no D4. E aí, em algumas situações particulares, eles optaram por suspender. E aqui estão elas. O que eles encontraram de importante? Dos 109 pacientes, eles conseguiram retirar em 54% usando os biomarcadores. E só foi retirada a terapia em 2% na rotina. Então, aqui a gente vê estatisticamente significante. E a duração total da terapia antifúngica foi de 6 dias no grupo de biomarcador versus 13 no de rotina, também estatisticamente significante. Quando avaliou os desfechos secundários, e aí, Thais, agora, sem diferença significativa para custo e mortalidade na UTI. Então, de conclusão, as estratégias baseadas em biomarcadores aumentam a porcentagem de descontinuagem de antifúngico entre pacientes graves. A descontinuação precoce não teve impacto negativo no resultado. No entanto, eles vão sugerir que novos estudos confirmem essa estratégia. Aí, eu vou repetir a favor da Thais, aqui eu não tenho nenhum conflito de interesse. Realmente, do trabalho dela, todos os negativos, nenhum recorreu candidemia a favor dela. E a favor dos biomarcadores. Esse estudo que ele traz é o anticorpo antitubo germinativo, que é esse CAGTA, e faz associação e mostra que melhora o valor preditivo positivo e negativo, desculpa, negativo, quando você associa os biomarcadores. Então, essas estratégias associadas podem auxiliar na nossa vida difícil em relação a isso. E em 1919, nós estamos em 1918, tem um estudo bem corajoso, que ele vai basear a terapia antifúngica na beta-D-glucana. Então, o primeiro grupo, o beta-D menor do que 80, não inicia antifúngico, só vai iniciar se positivar. O outro grupo, se tiver beta-D maior que 80, aumentada, já inicia antifúngico. E se a hemocultura for negativa, descontinua. Então, esse vai ser muito interessante. E o mais folgado de todos é que se vê em positiva, inicia e mantém antifúngico. Esperamos aí o resultado para 2019. Então, diante dessa situação, como é que a gente vai ficar? Em primeiro lugar, a terapia empírica vai requerer aí um alinhamento complexo entre a adequação de dose, espectro e o tempo. A intervenção precoce reduz a mortalidade, não temos nenhuma dúvida, e é o que a gente faz todos os dias. Mas é necessário especificar critério para iniciar a terapia antifúngica, empírica. Especialmente aí nos pacientes críticos e não neutropênicos. O que mais eu posso pontuar? Se o paciente tem fatores de risco e nenhuma causa conhecida de febre, podemos usar mais biomarcadores e cultura associados para a tomada de decisão. Temos que considerar também exposição desnecessária, toxicidade e interação medicamentosa. Acho que isso é realidade de todo mundo. A gente põe e não tira mais, mesmo desacreditando muitas vezes. E será que a gente pode agora abreviar quando é empírico para sete dias? Não sei. Isso é o que a gente viu aí naquele estudo do biomarcador. E avaliar sempre a questão de seu archip, para ver custo e a questão do surgimento de resistência. Obrigada. Obrigada.